Bom, então vamos lá. Agora que a gente já está com o nosso firmware atualizado, com tudo configurado bonitinho inicial, a gente ainda não vai inserir a nossa conta SIP. Imagina aí que você tem uma operação de home office e você quer facilitar a sua vida com esse equipamento aqui para fazer home office. Esse é um equipamento muito legal para fazer home office. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um client VPN nesse aparelho. Para que eu possa baixar um client VPN compatível com o Android, eu tenho que ter a Play Store do Google instalado e algumas outras coisas da Google para a gente poder baixar os aplicativos da Play Store. Então o que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai vir aqui em config, opa, config não, volta, menu aqui, mercado GS, mercado Grandstream, que é onde tem os aplicativos. E aí o que a gente vai instalar agora? A Google Play, está baixando, e o Google Services, aguardando. Instalou esses dois aplicativos aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter disponível tudo que tem no teu Android, no teu celular, disponível aqui no nosso Android do Grandstream. Beleza. Os aplicativos Google foram instalados, você pode instalar o YouTube, por aqui, etc. Mas eu não recomendo, por quê? Porque essas versões são versões desatualizadas. O que a gente vai fazer agora? Que a gente já tem o Services e o Google Play instalado. Agora a gente vai baixar as coisas pela Google Play. Está aqui a Play Store e configurações Google. Para que nós possamos baixar da Play Store, o que a gente tem que fazer? Adicionar a nossa conta Google aqui. A Forkiz tem uma conta Google de teste e a gente vai adicionar essa conta agora. Opa, vamos voltar aqui. Deixeira aqui. Deixeira aqui em configs. Contas. Adicionar conta. Google. E agora uma conta existente. É a teste 4CASE, a nossa conta. E aí eu vou digitar a senha aqui. Pronto, digitei nossa senha e agora eu vou clicar aqui em avançar, ok. Pronto, fazer backup, restaurar, etc, com a minha conta Google, pode ser, vamos avançar. Pronto, já estamos com a nossa conta Google adicionada. Agora a gente pode ir lá na Play Store e baixar o que a gente quiser. Vamos lá, por exemplo, eu quero ter acesso aqui a vídeos do YouTube, etc. Então vem aqui, Play Store. Uma das coisas mais importantes que a gente falou aqui é fazer Home Office com esse aparelho. Então antes de falar de vídeo do YouTube, etc, vamos fazer, vamos viabilizar aqui o Home Office nesse aparelho. Como é que a gente viabiliza isso? Instalando OpenVPN, para quem tem um firewall com OpenVPN, para colocar os nossos clientes VPN. Google Play Store parou, por quê? Porque toda vez que a gente faz uma atualização, eu havia falado para vocês, o que a gente tem que fazer? Reiniciar esse aparelho. Config. Reiniciar. Ok. Nosso aparelho já reiniciou e está subindo aqui. Já pegou o IP na rede. Aqui em config. Opa. Config não. Vamos voltar. Aqui. Menu. Vamos lá na Play Store. Play Store. Ele vai carregar a Play Store para a gente direitinho agora. Agora, agora sim. Vou carregar a minha. E aí, o que que eu vou fazer? Agora eu vou procurar aqui, por exemplo, um client de file para o... Um client de VPN para OpenVPN, por exemplo. Para a gente ter... A gente ter o nosso Home Office. Ele dá essas trabalhas mesmo. É meio chatinho isso aqui. Play Store. Vou dar uma parada no vídeo aqui. Essa questão dessas travadas aqui é uma outra coisa que eu acho que tem que melhorar nesse aparelho. Colocar uma versão mais recente do Android para a Play Store parar de travar. Mas aí eu digitei aqui na Play Store VPN. Vim aqui. Mandei filtrar. Ele está travando por causa do teclado. Não sei porque é. Ele está travando quando eu uso o teclado. Então, eu venho aqui em mais. VPN, né? E aí eu venho aqui, ó. E instalo o OpenVPN Client. Está vendo? Para quem tem aí na rede já PFSense configurado, Linux, uma VPN com OpenVPN. Para fazer um Home Office, você basta instalar agora o OpenVPN Connect Client. É da própria OpenVPN aqui. Está vendo? Então, a gente já instala ele, ó. Deixou instalado. E aí eu posso gerar um cliente, levar para a minha casa esse cara aqui para eu fazer Home Office. Desde que eu instale meu Home Office certinho e estando com a VPN instalada habilitada, a gente consegue fazer um Home Office legal. Tá? Está instalando aqui o OpenVPN. Tem também outros clientes de outros firewalls aí. Por exemplo, o FortClient, que é do FortGate, né? Do FortNet. Então, vamos ver aqui. Vou instalar o FortClient aqui. Ó, parou de novo. Esse cara é chato nisso aqui. Vamos lá. Aqui no menu. Meus apps. Vou procurar aqui, ó. Cara, esse negócio é muito chato, muito chato mesmo. Mas você já viu lá. Consegui... É insistência. Ou, às vezes, eu pego e reinicio aqui e ele dá certo, ele para de travar, tá? Então, a gente tem que ver como fazer isso aí com calma. Mas aqui instalou o OpenVPN. Você vai poder baixar seus certificados e etc. Isso daqui, pessoal de TI, não é novidade nenhuma, tá? Private Tunnel, Acess Server, OPVPN Profile com OVPN File. Tá? Então, a gente já consegue fazer tudo bonitinho. Então, eu vou voltar aqui. E é isso. A gente já instalou aqui OPVPN. Já instalou a Play Store. E vou finalizar essa aula por aqui. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.